Se vai perguntar Não estou tão afim Por que te solto Se só quer ficar em mim Se na noite longa Sente que errou Tá tão só agora Onde é que estou Por que deixo a porta aberta Demais Se outros braços sequer Te satisfaz E é Sei que sou Eu sou fugaz Assim como a brisa Que também te veja Faça sempre que precisa Simplesmente sou Ausente ou tão presente Como o sol e a lua Pra você Me ofereço Como aquela estrada Que te leva a tudo Ou não te leva a nada Quer saber Sobre aquelas coisas Que você falou Também gosto de você Se na noite longa Sente que errou Sente que errou Tá tão só agora Onde é que estou Por que deixo a porta aberta Demais Se outros braços sequer te satisfaz Se é fé Sei que sou Eu sou fugaz Assim como a brisa Que também te veja Que também te beija Que também te beija Faça sempre que precisa Também gosto de você Também gosto de você Também gosto de você Também gosto de você Também gosto de você